Vamos acionar aqui o Divino Rufino, está aqui no Balanço Geral, ele está na sede da Guarda Civil Metropolitana, onde acontece uma entrevista coletiva para falar sobre a confusão que aconteceu hoje na região da 44, quando os fiscais chegaram ali para fiscalizar uma loja que estaria vendendo produtos falsificados, as famosas réplicas, e aí teve uma confusão generalizada, inclusive um GCM teria atirado em um assessor de modas que saiu ferido. Divino, qual é a versão da Guarda Civil para esse caso? E também, quem é que organizou essa fiscalização num dia de tanto movimento que até hoje, uma quinta-feira? Luares, nós estamos aqui na base da Guarda Civil Metropolitana, nós vamos conversar agora com o comandante da GCM, comandante Wellington Paranhos, que vai explicar para a gente tirar essas dúvidas aí. Comandante, a gente viu vários vídeos circulando aí nas redes sociais, os comerciantes denunciando uma certa truculência por parte da GCM. O que aconteceu hoje foi uma operação de fiscalização, de combate à falsificação de peças, de roupas, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luares, boa tarde a todos que nos ouvem. A Guarda Civil, juntamente com os órgãos de fiscalização da Prefeitura, ela faz essas ações de fiscalização diariamente. E a 44, todos os dias, é alvo dessa fiscalização por ali, né, tratar de muitas mercadorias falsificadas. Aí, essa fiscalização ali é feita por parte do PROCON e a fiscalização de postura dos ambulantes na via, ela é feita por parte da fiscalização de postura, sempre com o apoio da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. E hoje, ali nessa ação, né, realizando junto com essas demais secretarias do município, as equipes que lá estavam, juntamente com as equipes de fiscalização, foram recebidas ali, né, de maneiras ortiz pelaqueles comerciantes que fazem o comércio de produtos falsificados. Inclusive, temos um agente que esse agente, ele foi ferido nessa ação. Então, muitas das nossas viaturas ali foram apedrejadas, jogaram cones, cocos, paus, né, nessa ação de hoje. Não só nas nossas viaturas, mas também ali nos veículos de fiscalização. E aí, houve a necessidade ali da ação por parte da Guarda Civil. No entanto, como o senhor citou, né, a denúncia de abuso, né, ela não houve. Ela não houve ali, não foi utilizado hoje nenhum produto menos que letal nessa ação, tá? Então, foi uma ação legítima da nossa instituição. Comandante, essa ação foi dentro de um shopping, né, né, ali na região da 44. Eu gostaria que o senhor detalhasse pra gente que ferimento foi esse que o agente, que o membro da GCM sofreu. O nosso agente, ele foi atingido por uma pedrada na região da face. Ele passou pelo atendimento médico, né, essa pedrada atingiu ali especificamente o nariz do mesmo. Eu ainda não tenho a informação se houve a necessidade ali de fazer uma sutura, mas nós temos aí vários vídeos que estão circulando pela internet que mostram, né, algumas pessoas que estão ali naquele local fantasiados de comerciantes, porque não são, né, porque a população de bem, ela não faz uma ação como essa truculenta junto à instituição de segurança pública e também aos fiscais. Houve disparo de arma de fogo? Porque a gente viu alguns vídeos circulando aí na internet de um rapaz baleado no pé. Houve um disparo de arma de fogo lá, essa informação do meu comandante da área que esteve lá à frente dessa operação. E também vi um vídeo circulando na internet de um rapaz de camiseta vermelha sendo atendido ali pelo corpo de bombeiro. Aparentemente é um disparo de arma de fogo, né, o mesmo disso que eu vi um estampido lá no local, mas esse disparo de arma de fogo, ele não foi realizado pelos nossos agentes. Ele provavelmente foi ali realizado por alguém que estava ali naquela ação, que viu a ação ali e foi intervir. Era uma situação que, como mostra aí as imagens, muitas pessoas, né, muitas pessoas ali tentando inibir a ação de fiscalização e a ação de segurança por parte da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. E nós estamos tentando identificar quem fez esse disparo para que o mesmo seja apresentado à autoridade policial. Durante essa operação tinha a GCM a paisana, comandante? Negativo. Nós trabalhamos somente com agentes fardados, né, se houver alguém que estava ali naquela região que não estivesse de serviço, o mesmo estava de folga fazendo ali as suas atividades, a qual a instituição, ela não consegue intervir no horário de folga do agente. Mas todos os agentes que estavam participando dessa operação lá na data de hoje, agentes devidamente fardados, uniformizados e escalados para apoio à fiscalização. O Luário sem pergunta, pode falar, Luário. Ô Divino, o comandante falou um negócio muito sério aí. Ele garante que o Guarda Civil, que os guardas não usaram arma de fogo. Se ali estavam policiais militares e também guardas civis, então o disparo pode ter sido efetuado por seguranças particulares, por policiais militares que estavam ali, ou seja, de onde partiu esse tiro? Porque existe um assessor de moda maleado. O Luário está falando que o senhor disse que o disparo não foi feito por nenhum agente da GCM. Ali também tinha policiais militares, comerciantes e também seguranças particulares. Ele falou que é uma questão muito séria. Será que esse disparo, então, foi feito pela polícia militar ou por algum segurança particular ali do shopping? Eu não posso afirmar quem realizou o disparo. Eu posso afirmar que esse não partiu dos agentes da minha instituição. Já foi tratado com o comandante que estava lá no local mesmo, nos afirmou. Nós vamos fazer o recolhimento dessas armas também para verificar a balística das mesmas e comprovar que esse disparo não partiu dos nossos agentes que estavam ali fardados realizando esse trabalho. Ele me informou também que, junto ao comandante de apoio ali da polícia militar que esteve, que também não partiram deles. Mas, como existia ali várias pessoas, nós não conseguimos identificar de onde que surgiu esse disparo. O que eu posso afirmar é que ele não surgiu da nossa instituição, dos nossos agentes fardados que estavam ali laborando no dia de hoje. Diante do tumulto, a operação de fiscalização foi cancelada. Ela não foi realizada de fato? Infelizmente, o poder público não conseguiu chegar ao final da ação que foi ali naquele local porque ali havia muitas pessoas, como eu citei, utilizando-se de vendedores ali naquele local, mas o que nós identificamos ali são pessoas aquém das legislações porque a pessoa que está naquele local fazendo o seu trabalho, vendendo a sua mercadoria de maneira legal, ele não age dessa forma. Ele recebe ali tanto a nossa instituição como a instituição de policiamento quanto também as instituições de fiscalização de maneira ordeira, é feita toda a fiscalização e ele segue o seu trabalho normal. Meu tempo está estourado aqui. O Ares tem mais perguntas. Pode falar, o Ares. Meu tempo está estourado, mas eu preciso. Eu sei que o comandante da GCM de Goiânia é super preparado, é um cara com muita experiência. Ele não poderia ter abortado essa operação, aconselhado o pessoal do PROCON a não fazer essa operação num dia de muito movimento e optar por segunda, terça e quarta, que são dias que não tem muito movimento da 44. Não foi arriscado fazer uma operação como essa? É a mesma coisa de mandar prender um torcedor de um time de futebol no meio da torcida. Não foi arriscado demais uma operação como essa numa quinta-feira? O Luar está falando que quinta-feira é um dia, sabidamente, muito movimentado na região da 44. Se não teria sido melhor abortar essa operação e realizar numa segunda ou numa terça-feira, que são dias de menor movimento, dias mais tranquilos. Ali na região da 44, nós temos ali uma complexidade que ela é de terça a sábado. Somente domingo e praticamente segunda-feira que não tem a movimentação ali. Essas ações de fiscalização na região da 44, ela acontece todos os dias. Inclusive nos dias onde tem mais fluxo de pessoa, que são os dias onde tem ali a quantidade maior de mercadorias. Então, são ações que elas são desenvolvidas durante todo o ano. Infelizmente, na data de hoje, no período da manhã, aconteceu essa situação que as pessoas que ali estavam e também vendedores ali vieram a, infelizmente, intervir na ação de fiscalização e não conseguiu-se concretizar um ato fiscalizatório no local. O Luar, a Associação Empresarial da região da 44 disse em nota que o shopping onde aconteceu essa ação não é filiado à entidade. Disse ainda que não compactua com ilicitudes, como a venda de mercadorias falsificadas, mas também não compactua com o abuso de autoridade, que vai continuar acompanhando a situação para que a harmonia seja restabelecida na região da 44. O Luar. Obrigado, Divino. Obrigado, comandante da GCM. Esse aí é o meu questionamento. Inclusive você da 44, eu fiquei agora curioso com essa história. Se não foi o GCM, conforme a denúncia dos comerciantes, quem é que atirou nesse rapaz? Se você tem loja e tem câmera de segurança que mostra esse assessor de moda sendo baleado, manda para mim aqui. Vai lá no meu Instagram, lá tem um telefone que você fala direto comigo aqui. Estou com o aparelho na mão. Vai lá, manda para mim, porque eu fiquei curioso, né, Taurante? Se não foi o GCM e lá tinham policiais, poderia... De onde veio esse tiro? De onde veio esse tiro, hein? De onde partiu o tiro? O certo é ter um assessor de moda baleado nesse momento no hospital. De onde partiu esse tiro se não foi o da GCM, conforme os comerciantes denunciaram? Manda para mim, você que tem câmera de segurança de loja, manda para mim para a gente esclarecer. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade sobre essa história doa em quem doer.